E eu digo para esses jovens hoje, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, é tenha direção. Uma das grandes construções que nós temos aqui, ao tocar o projeto por trás da TI com as entrevistas 50 CIOs, é conhecer novas pessoas, novos profissionais, novas mentes e principalmente, forma de encarar algumas coisas de forma, assim, complementar e principalmente com uma sabedoria intrínseca a essa carreira. E o meu convidado de hoje, Alex Galio. Galio, um grande prazer poder te receber aqui para esse bate-papo, muito obrigado. Cara, muito feliz de estar aqui com você, tenho acompanhado o trabalho da NetGlobe, o trabalho dos CIOs e sempre fiquei pensando assim, pô, um dia eu quero estar lá com o Renato. Poxa, que legal. O trabalho é muito bonito, porque a gente sabe que hoje tudo é TI, mas a gente não sabe que por trás da TI tem uma pessoa. E você conhecer a pessoa que está por trás da TI é super importante, porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, mas com uma paixão igual. A paixão pela área de tecnologia. Muito legal, Alex. Alex, a gente adora começar aqui a nossa conversa falando um pouquinho de família, essência, valores, aquilo que a gente traz. Queria que você relembrasse um pouco o início de tudo. Isso é muito bom poder falar disso. Hoje eu posso falar disso com tranquilidade. Isso para mim foi algum... era trauma, né? Trauma de infância. Eu fui criado pela minha avó. Minha avó foi uma mulher espetacular. Teve 21 filhos. Então, eu me lembro que a minha avó, a gente comia meia laranja e meio ovo. Porque a gente tinha um pé de laranja no pátio e uma galinha no pátio. E a minha avó dizia assim, meu Deus, muito obrigado por esse meio ovo e essa meio laranja. Mas amanhã pode ser um churrasquinho? Isso mostrava o quê? Isso mostrava, para mim, uma criança mostrava gratidão e sonho. E crença de que eu posso. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu posso. E ela me trouxe essa inspiração de olhar e dizer assim, cara, a situação que eu estou hoje não é definitiva. Então, para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com 10 anos, vendendo laranja na rua. E eu conto essa história para os meus filhos. Os meus filhos assim, pai, conta a história quando você era criança. Eu falava assim, olha, laranja tangerina, vitamina para as meninas. Olha, laranja meleca, vitamina para os carecas. E eu cresci olhando para a dificuldade como uma forma divertida. Não me vitimizando, mas buscando formas de ser diferente. De olhar para aquela situação assim, como eu posso crescer na crise? Como eu posso olhar para isso? Eu me lembro como se fosse hoje você me perguntando, as coisas vêm na cabeça da gente. Claro que muita gente que vai nos assistir não lembra disso, porque não é dessa época. Na minha época, eu tinha um secos e molhados. Secos e molhados. Um armazém. Armazém. No armazém tinha sacos de arroz, saco de feijão. De 50 quilos. Aquela coisa toda aberta. O cara pegava lá, botava o... E pesava. E pesava. E tinha lá no Rio Grande do Sul, era carne de sol. O charque. O charque. Eu saía da venda da laranja, que eu ganhava lá os réis, os cruzeiros de réis lá. Passava no armazém, comprava uma porção de arroz, um pedacinho de carne, levava para minha avó. Era a nossa alegria. Então, eu cresci com o espírito de dizer assim, eu tenho que buscar e trazer. Eu tenho que prover e dividir. Então, a tecnologia, quando eu entrei na área de tecnologia, foi isso. Foi aprender a dividir. Porque é uma constante mudança. E aí você vê, então, constante mudança. Vou te lembrar da minha época. Eu usava com 16 anos, Renato, eu usava um óculos de 8 graus. 8 graus. 8 graus. Recursos precários, não tinha condições de fazer cirurgia. E eu tinha que soldar cabo coaxial, lembra? Lembra o cabo coaxial. Com o coaxial, você soldava ali com o estanho, com o aquecedorzinho. Conector BNC. E plugar para fazer a rede funcionar. E isso, para mim, foi aprendizado. E aquelas coisas foram crescendo, foram crescendo. E a TI foi desenvolvendo. Eu sou da época em que a gente tinha o banco de dados Standalone. Standalone. Você tinha no desktop, processava ali, ligava a discada e chegava no servidor. Então, eu passei por toda essa evolução, olhando para isso sempre como? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer disso uma inspiração para outras pessoas virem e olharem assim? Se o Alex pôde, eu também posso. Eu acho que essa iniciativa de mostrar as pessoas por trás da TI é mostrar quem são as pessoas que fazem o que fazem e por que fazem. Alex, qual o primeiro contato com o computador ainda na sua infância? Como que foi essa descoberta aí, né? Cara, vou te falar que foi um negócio incrível. Eu estava com 14 anos. A nossa família tinha muita dificuldade financeira e aí eu consegui entrar no SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para fazer um curso de mecânica geral. Um cara que usava 8 graus, tinha que fazer torno, fresa, retífica, plana e era uma loucura. Eu não fazia nada certo. E aí, como a minha necessidade era muito grande, o SENAI sempre foi muito bom e me colocou como cotista do SENAI em uma empresa chamada Forja Sul, do Grupo Tamontina. Perfeito. E aí eu cheguei lá no Grupo Tamontina fazendo aquela apresentação de macacão, bota. Isso no Rio Grande do Sul? Isso no Rio Grande do Sul. Mas ali em... Canoas. Em Canoas. Canoas, lado de Porto Alegre. Perfeito, Canoas. Canoas. Aí eu entrei na Forja Sul, de bota, macacão, porque eu ia trabalhar na mecânica. E na introdução, na apresentação da Forja Sul, me apresentaram um tal de CPD. Cara, quando eu olhei aquele pessoal de gravatinha, trabalhando naquela tela verde, naquele teclado, eu disse, cara, eu quero trabalhar aqui, eu não quero trabalhar lá embaixo. Não quero me sujar todo, pô. Não quero me sujar todo. Então, quando eu vi isso, se você tem uma ideia como era a minha vida, eu saía às 6 horas da manhã no Rio Grande do Sul, ia até uma empresa, que o próprio Senai conseguiu para mim trabalhar meio turno, comia meia marmita, pegava um ônibus de Porto Alegre para Canoas, estudava no Senai, até às 5 horas da tarde, comia outra marmita e à noite ia fazer o segundo grau técnico em processamento de dados. Que loucura. Loucura. Mas eu vejo assim, Renato, essa loucura me transformou no homem que eu sou hoje. É verdade. E na hora certa, né? Na hora certa. Fazer isso, depois dos 50 é uma loucura, mas fazer isso aos 18, 20 é o que tem que ser feito, né? Eu tinha idade, tinha pink, tinha saúde, então valeu a pena. E aí eu recordo uma coisa que eu te falei agora há pouco. Senhor, hoje eu estou trabalhando em três empregos. Amanhã pode ser um. Então, a gratidão pelo que você tem e o sonho de olhar para frente assim, como é que eu melhoro, né? E aí eu vim, logo em seguida, dois anos depois, eu comecei já a trabalhar na área de tecnologia como analista de suporte. E nesse analista de suporte, eu tive treinamento em clipper, clipper, tive treinamento em parte eletrônica para soldar a placa, instalar computador, puxar os cabos de rede de uma parte para outra, soldar. E aí, numa dessas empresas que eu estava trabalhando, na época eu programava em Axis, Axis 2. Eu lembro. Aí eu fiz um cartãozinho, né? Olha só isso, nós estamos falando de 1998, 97, tá? Eu fiz um cartãozinho de plástico, e no cartãozinho de plástico eu botava uma etiqueta com o número do cliente e o nome dele para ele abastecer naquele posto. Só apresentava o cartãozinho, abastecia, entrava lá e tal. E um dos diretores do banco, que eu fui trabalhar futuramente, passou lá e viu aquele sisteminha que a gente tinha feito. Aí ele chegou assim, ô, guri, tu queres trabalhar comigo no banco? Eu disse, opa, banco? Como assim? Como assim? Pera aí, eu estou aqui com uma analista de sistemas, aí, não, vamos trabalhar no banco. Aí eu fui para o banco Matone, hoje é o banco JBS. Matone, do bem do Matone. Um banco super tradicional do Rio Grande do Sul, né? É, da família Matone. E a JTF comprou depois e... Exato, exatamente. E eu fui, quando eu cheguei no banco, o banco estava num processo de crescimento, ele estava saindo de um banco de tesouraria para um banco de varejo, fazendo, criando o produto varejo. E aí a gente criou a primeira loja no Rio Grande do Sul de crédito, de CP, crédito pessoal, com software stand-alone. Olha. Nas lojinhas, e aí baixava todo o processo. E aí, ali, eu fui fazer Oracle, depois fazer SQL, e aí fui fazer gestão de projetos e tal, e chegou uma época, em 1999, eu achei interessante mudar uma virada na minha vida. Eu queria sair do Rio Grande do Sul e começar a minha vida num país diferente. Aí eu vim para São Paulo. Num mundo diferente chamado São Paulo, né? Num mundo diferente chamado São Paulo. Que bacana. Totalmente diferente. Que legal. Então, começou da base, uma família super simples, buscando as suas melhores referências, né? Precisando trabalhar, trabalhou muito. A TI foi te, né, te chamando. Te chamando. Aí você, o bichinho te morde, e aí você tem, né, essa convocação, esse chamamento para dizer, meu filho, vai para lá, que ali as coisas acontecem. E aí você vem para São Paulo e as coisas se desenvolvem. Cara, você chega em São Paulo, é um outro país, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, muito cru, porque você trabalhar num estado, você tem ali o regionalismo, né? Você tem ali aquela cultura. Quando você vem para um estado como São Paulo, aqui você tem um mundo aqui dentro. E quando eu cheguei aqui, eu aprendi muito, 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 muito sobre vida, sobre estar sozinho. Você tem uma ideia? Quando eu vim para cá, para São Paulo, eu vim com uma muda de roupa, uma muda de roupa, uma mochilinha e 500 reais no bolso. E fui morar numa pensão. E fui trabalhar na antiga MicroSiga. Antiga MicroSiga. MicroSiga. Fui ser consultor da MicroSiga. E ali começou, como eu tinha trabalhado no Rio Grande do Sul com banco e consultoria, né, implantado o sistema, a consultoria me chamou para, pela primeira vez, eu ia ter uma equipe. Eu ia ser gerente de um projeto com 15 pessoas para fazer um sistema para a antiga GE Capital. A gente fazia um sistema de CDC para a GE Capital financiar a Marabras, com chequinho, né? E ali eu comecei a minha história já. Aí eu comecei a sair do operacional e ir um pouco para a área de gestão. Então eu saí do operário para fazer, do operacional para gestão. E aí eu saí, fui banco, viajei muito. E eu cheguei no Banco Industrial do Brasil, do Mansur, Carlos Alberto Mansur. Exato. Um lugar excepcional para trabalhar, espetacular. E lá eu conheci o doutor Fernando Marcondes. E foi uma pessoa muito boa para mim. E eu, como eu estava te contando, eu perguntei para ele, doutor Fernando, para eu sentar na sua cadeira, o que eu preciso fazer? E ele foi de uma sabedoria milenar. Ele olhou para mim e disse, Alex, você quer? Então você precisa ter duas coisas. Primeiro, começar a andar com gente inteligente. E segundo, ler bons livros. Nesse momento, eu entendi que eu precisava aprender a ler. Eu não gostava de ler. Renato, não gostava de ler. Até os meus 30 e poucos anos, eu não gostava de ler. Depois que eu tive essa mentoria e eu comecei a ler, eu entendi que ler é ganhar o mundo através das palavras. Hoje, eu tenho uma média de 12 livros por ano. E de diversos tipos. Por exemplo, agora eu estou lendo um livro sensacional que se chama É Tão Bom Que Não Pode Ser Ignorado. Que traz para você uma visão de como você, na sua vida, não está num projeto. Você, na sua vida, está numa jornada. Então, o que eu sei hoje, talvez não me sirva amanhã. Eu preciso me reciclar continuamente. A TI hoje nos mostra que a cada três meses, tudo muda. Um tempo atrás, nós estávamos falando de ciência de dados. Hoje, todo mundo quer falar de inteligência artificial, que uma está misturada na outra e as pessoas têm um pouco conhecimento. Então, eu acredito que depois dessa mentoria, de toda essa conversa, de conseguir olhar o mundo de forma diferente, você consegue perceber que Sócrates, lá atrás, tinha a razão que, se ele falasse hoje, não seria tão atualizado como é hoje. Eu sei que nada seja. Quando você entra na TI, você se torna um amante de Sócrates. Exatamente. Porque o que a TI se abriu, se dilatou, hoje, e eu vejo assim, tecnologia é um meio, não é um fim. E a gente que vem trabalhando há muitos anos com tecnologia, hoje está um pouco assustado do como ela cresceu e como hoje ela é intimista. Você está trazendo uma reflexão muito legal. A gente quebrou um pouquinho aqui o original da pauta, mas está fluindo uma coisa super bacana que é isso. Eu acho que é a gente se descobrir na jornada. É isso. Entender que nós somos seres mutantes e quanto mais a gente tiver essa filosofia, que o que eu sei hoje não é quase nada olhando o futuro, trabalha a gratidão que você já falou, trabalha o sonho que você já falou, mas trabalha uma coisa muito importante, que é que os grandes líderes têm. Humildade. Humildade de reconhecer que ele é um elemento apoiador, servidor dos seus times, da sua família e quanto mais habilidade nós tivermos em fazer isso de uma forma leve, sem precisar bater a mão em cima da mesa, mais a gente está conseguindo entender a essência das coisas, né Alex? Renato, sabe que eu vou te falar uma frase que eu penso em tatuar ela no corpo, porque foi uma frase... Eu vi que você já tem algumas, não é Alex? Já tem algumas. Já tem algumas. E aí eu... Para você e para as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero dar essa frase como um presente para os gestores. Eu aprendi essa frase como pai. Eu não tive pai, como eu te contei, e eu não queria ser pai. Porque eu não tinha referência, eu não sabia se eu ia ser um bom pai ou não, então eu não queria ser pai. Aí Deus disse, você que não quer? Tá bom, vou te dar três. Aí na primeira gravidez da minha esposa, que está aí comigo, me deu um casal de gêmeos. Para quem não queria ser pai... Eu não queria ser gêmeos. E ao longo dessa jornada, TI e pai, eu me deparei com uma frase que diz assim, nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Forte. 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 Como gestor, como pai, quando você carrega essa frase na sua vida, você pensa assim, eu como gestor, eu estou dando de mim para o meu profissional? Eu estou treinando ele de verdade ou eu estou mandando nele? Eu estou dando de mim? Para a empresa que eu estou hoje trabalhando, eu estou dando de mim? Então quando essa frase, ela trouxe uma reflexão, nunca deu. Quem deu do seu? Quantas vezes a gente dá para as outras pessoas, mas você nem olha para a cara da pessoa, Renato. Sem dar de si, sim. Você olhar no olho daquela pessoa e dizer... Aí. Esse é um presente que eu ganhei, e eu acho que eu queria muito dividir contigo nessa visão de quem está por trás da TI. É uma jornada de crescimento. É uma jornada de crescimento. Eu tenho um livro que eu li, não me recordo o nome, que ele dizia assim, nós somos anjos de uma asa só. Se você quer ir para o céu, você tem que achar outro anjo, dar a mão para ele e os dois baterem a asa. Você não vai sozinho. Você não faz nada sozinho. Sensacional. Você não faz nada sozinho. Então, assim, um gestor, para mim, parte de primeiro do princípio que ele é um ser humano e que ele erra e que ele tem necessidade tanto quanto o funcionário dele. Então, assim, o gestor hoje, para mim, no meu ponto de vista, um gestor moderno, ele carrega com essa leveza. Essa leveza e o que nós tivemos da pandemia nos ensinou muito isso. todos somos iguais, amigão. Você que está sentado numa mesa que todo mundo te olha para cima, você foi para casa e ainda todo mundo foi para casa. Então, a pandemia nos trouxe uma igualdade humana horrível, sem precedentes. Mas a gente trouxe muito, a pandemia trouxe, Renato, muitas reflexões para a gente entender que eu e você, no final do dia, somos iguais. Iguais. E aí, hoje, a gente precisa trazer para a TI essa visão, a TI humana. por trás da TI tem uma pessoa. É verdade. Então, assim, ah, um cientista de dados, um CISO, um CEO, um CTO, todos eles são títulos, títulos passam. Então, essa reflexão da gente olhar junto e dizer assim, quem está por trás da TI? E sabe por quê, Renato? Porque, olha só, eu dou de mim. Eu posso dar de mim rancor, eu posso dar de mim paciência. Então, ninguém dá o que não tem. Então, um gestor de TI, quando você tem uma equipe, você tem que, primeiro, e aí é uma constatação ao longo desses 54 anos de idade, 30 anos na área de TI, é assim, você quer ser um bom gestor? Antes de você ser um bom gestor, conheça a si mesmo. Perfeito. Tá aí, eu acho que esse ponto fica como uma bela reflexão para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e eu acho que você deixa uma sabedoria muito bacana aqui, e a gente está falando muito mais do que TI, muito mais do que carreira, nós estamos falando em ser humano. Isso aí. Em sermos mais humanos em tudo o que nós fizermos na vida. E para que nós possamos materializar esse ser humano, eu acho que cabe aqui uma mensagem sua, diretamente, talvez olhando para aquela câmera ali, para aquele jovem lá do Rio Grande do Sul, do interior, que esteja querendo decidir um caminho profissional e que foi impactado com essa nossa conversa, e ele gostaria que te fazer uma pergunta, e talvez essa pergunta fosse assim, Alex, me deixa aqui uma sugestão, né? Da mesma forma que aquele grande executivo te deixou dois grandes ensinamentos, deixa um moderno para a gente aqui, para que a gente possa se desabrochar e vontade de seguir numa área de tecnologia que vocês falam tão bem. Que mensagem dá para deixar para esse pessoal que está nos assistindo, Sonho Grande. Sonho Grande. Sonho Grande. Sonho Grande, e aí eu vou deixar para vocês o que eu fiz, e assim, não é o livro, não é uma história, foi o que eu fiz na minha vida, ok? Em 2008, eu fui procurar ajuda porque eu queria me tornar um executivo. Uma coisa é você estar na posição de executivo, outra coisa é você se tornar um executivo. E eu fui fazer, procurei ajuda para fazer um coaching. e essa pessoa me orientou tanto, me fez enxergar tanto que eu precisava ter uma coisa, equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Você é um triângulo. Sua família, sua vida profissional e pessoal. e quando ela me deu esse equilíbrio, quando ela me deu esse treinamento, ela me fez eu olhar e dizer assim, quem, Alex, você olha e você quer ser igual a ele? E eu vou dizer a quem eu olhei e queria ser igual, a Bílio Dines. Era um cara que eu era fã dele como administrador, pulso firme, um cara inteligente, um cara que tinha visão de negócio e ele tinha, ele era masterizado no processo de administração do varejo. Eu olhei para ele e disse assim, cara, eu quero ser esse cara na TI. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma foto, tirei uma foto, sentado em uma mesa de executivo que eu sonhava ser aquele executivo. e coloquei todos os dias essa foto no meu guarda-roupa. Eu abria para me vestir e aquela foto estava ali. Eu sonhava grande, eu estava lá embaixo, mas eu sonhava onde que eu queria chegar. E eu digo para esses jovens hoje, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, é tenha direção, tenha um objetivo, olhe para frente e diga assim, eu tenho uma jornada e eu vou caminhar por esta jornada. O maior mal da nossa geração hoje chama-se dispersão, entretenimento. As pessoas gastam oito, nove, dez horas em Facebook e rede social, mas não gastam essas horas estudando, sonhando, se preparando. Sonhe grande e trabalhe por isso que você vai conquistar. Sensacional. Grande mensagem, inspiradora, Alex Galho. Galho, momento de reforçar aqui o agradecimento algumas pessoas. Você já deixou aqui durante a conversa vários nomes e eu queria finalizar essa nossa conversa abrindo esse capítulo para você, do mais fundo do seu coração e genuíno, aquele reconhecimento e aquele muito obrigado para as pessoas que são e foram fundamentais na sua vida. Cara, acho que são muitas, mas uma pessoa que eu tenho muito a agradecer é a minha esposa. e digo porque o seguinte, é difícil você achar um grande amor na sua vida. Quando eu perdi tudo, perdi tudo, eu não tinha onde ir morar. Ela me pegou e levou para a casa dela no quarto que ela morava de solteira e nós começamos a nossa vida 20 anos atrás no quarto de solteira dela. Hoje ela está aqui, veio comigo. É verdade. Muito bonito isso. Então assim, gratidão, amor e reconhecimento é algo que você tem que ter por aquelas pessoas que estão ao seu lado 24 horas por dia no ruim, no arroz com feijão e na picanha. Se a pessoa não estiver com você nessa jornada, ela não pode estar ao seu lado. E essa mulher é uma mulher que salvou a minha vida. Que bacana, que belo reconhecimento. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Uma declaração de amor, na verdade. Muito bonito. Eu sempre falo para ela, nós estamos há 22 anos juntos e eu quero estar mais 60 anos junto com ela porque as pessoas que nos ouvem também, eu acho que assim, Renato, como a gente tem um lado pessoal, um lado pessoal, nós somos anjos de uma anjo só, você tem que ter alguém do seu lado que te ajude. Que quando você cair, te levante. Mas quando ela cair, você também levante. Então quando você acha um tesouro como esse, você tem que valorizar. É verdade. E aí você vai ter o quê? Tranquilidade. O equilíbrio que você falou, né? É isso aí. Para você passar, não sei contar o nosso tempo, mas se você me permite uma última historinha, em 2010, Renato, eu sou um cara que estudou em escola pública, né? Então, nunca fiz uma escola assim, forte e tal, então matemática era um problema para mim. E eu cheguei para ela, ela grávida, a gente já tinha duas crianças gêmeas e falei para ela assim, nega, eu recebi uma bolsa de estudos para estudar no INSPER, só que vai ser duro. Eu não sou um cara matemático, mas para mim, profissionalmente, isso vai abrir portas. Vamos? Vamos. Pode, pode ir. Com duas crianças recentes. Ela assumiu as crianças e me deixou crescer. Uma grande companheira. Uma grande companheira. Alguns anos depois, a minha esposa gosta muito de massagem, terapia e tal, eu tive a oportunidade de poder deixar ela viajar para a Tailândia e ficar 15 dias lá na Tailândia. Então, é assim, é uma troca. E a grande, a grande mágica, Renato, a grande mágica que a gente tem é assim, amor é de graça, admiração é de graça, não pode se pagar. E isso é o charme da vida. Você não gosta de uma pessoa porque ela tem dinheiro. Você gosta da pessoa porque está dentro dela, a alma. Quando ela está sozinha com você, você está sozinha com ela, você gosta dela assim. Descabelada, acorda de manhã cedo, está descabelada, você diz assim, nossa, que mulher linda. Ah, você está linda. Essa é a graça da vida. Esse é o amor de graça. E o que você tem feito aqui de graça para as pessoas e levar essa visão por trás da TI, a gente só faz quando a gente tem amor. É verdade. Porque isso é de graça. E é isso que nós propagamos aqui. Muito amor, muita gratidão e principalmente, acreditando que quando um ou mais seres humanos bem intencionados, eles podem fazer coisas incríveis. E aqui, a gente sempre faz com dois ou mais. E saem grandes conversas, grandes reflexões. Isso é muito legal. Obrigado pelo perdão. que alegria poder bater esse papo com você. Que espiritualidade bacana. Agradeço a Deus por estar aqui te conhecendo, conhecendo a sua história e que a gente possa ter uma jornada, né? Amém. de proximidade, de amizade, de companheirismo. Que seja a primeira de muitas. e eu sempre digo o seguinte, Renato. Tudo, a gente, as pessoas têm uma noção de que você, ah, você está cheio de sabedoria. Não, deixa eu derramar para fora. Vamos derramar. É. Vamos derramar, vamos espalhar. Eu quero absorver mais, para dar mais. Eu digo, a gente tem que ser como um rio. É. Tem que fluir. As coisas têm que fluir. Não pode parar em você. Você tem que distribuir. porque aí você veio para trazer compartilhamento. Você veio para trazer sabedoria, para receber. A vida é assim. Essa troca. Essa troca. Lindo. Alex Galio, parabéns. Sensacional. Uh!